Olá a todas, sejam muito, muito bem-vindas a mais um novo vídeo. Bem, hoje eu trago aqui outra vez os recebidos e desta vez eu vou fazer unboxing porque nos últimos recebidos eu não fiz unboxing. Portanto, eu hoje vou-vos fazer o unboxing. Então, eu recebi esta encomenda da Vania Silva, ok? E então, a Vania enviou-me alguns, muitos produtinhos, foram 5 produtinhos ao todo. E então, eu vou agora abrir convosco, vou fazer a review e vou também mostrar-vos, pronto, essas coisas todas. Portanto, vamos lá abrir, vamos lá ver se eu consigo. Ok, então vou tentar, vou mostrar aqui moradas essas coisas todas. Uau! Ok, como vocês podem ver, está assim. E eu estou abrindo aqui. Então, a Vania é da Oriflam, só para que vocês saibam, ok? Vou deixar aí os contactos como sempre faço, ok? Para vocês poderem ver tudo muito bem. Ok, isto é muita coisa. Ok, então calma. Deixem-me só tirar tudo primeiro, que eu já abro e vou mostrar tudo, tudo, tudo. Ok. Ok, já não tem mais nada? Ok, vou meter aqui de lado porque como é um saco não é uma coisa. Ok, então, o que é que a Vania me enviou? Então, primeiro de tudo, uau! Enviou-me este verniz, ok? Todos os produtos que eu escolhi, só para que saibam. Pronto, este verniz aqui da One. Sabem que agora estes tons estão muito na moda, não é? Estou só a olhar para ali para ver se estou focada. Estes produtinhos, estes cores estão agora muito na moda e este é um Longwear Nail Polish e chama-se Cappuccino. Pronto. Vocês já conhecem a Oriflam, não é? Deixem-me só ver aqui uma coisa, não é? Não, não, não. Ok, então a cor dele, basicamente, é esta como vocês veem e o pincel dele. Olha, o pincel é muito bom porque é assim, é quadrado, não é daqueles pincéis tipo redondos como, por exemplo, como vocês... Hum, cheira bem! Como vocês costumam ver nos pincéis assim dos vernizes, os chineses estão a ver? Ok, este pincel é mesmo... Ah pá, não sei se vocês conseguem ver, mas ele é daqueles... Ui! Daqueles redondinhos assim. Não é redondo, ai que párbaro. Quadrados. Pronto. Gosto muito, gosto muito da cor. Só não vou aplicar nozinhas porque eu tenho que arranjá-las hoje porque elas estão mesmo uma lástima. Vocês não têm noção. Pronto. O verniz, muito bonito. Muito obrigada, Vânia. A Vânia também deu-me este cartãozinho aqui, não é? A assessora Oriflam. E com os dados dela, Vânia Silva, ok? E tenho aqui os dados todos que poderão ver aí em baixo. Pronto. Mais. Ok. Mais. Deu-me este eyeshadow, ok? Que é da Very Me. Romance. E acho que é mesmo o nome da sombra. Acho que é romance. Mas já se vê. E então diz For Your Eyes Only Palette. Então vou abrir. Ok. Isto é uma paleta de sombras. Olhem para este amor. Olhem. Bem pequenino. Bem prático. Como vocês veem, ela é assim. Do tamanho... Do... Não. Metade da minha mão, assim, dizendo. Ela é muito pequenina. É muito prática para transportar. Principalmente se vocês forem, tipo, de viagem. Estão a ver. Vocês podem levar esta paleta que dá imenso, imenso jeito. Sim. Ela chama-se mesmo romance, ok? Então agora vamos lá ver aqui as cores. Ela traz este mini pincel, ok? Que, tipo, é meio pequenino. E são estas, assim, as cores. Vão ver? Conseguem ver? Então, basicamente, é um rosinha, assim, meio prateado. Assim, meio prateado. Um cinzento prateado. Um rosinha, um bocadinho, assim, mais para o escuro. Um lilás. Um roxo escuro. Um azul escuro. Um azul, assim, oceano. E um azul mais clarinho. Vou ver, então, agora aqui a pigmentação delas e já volto. Então, estas são as pigmentações das sombras, como vocês podem ver aqui. O que é que podemos, então, ver? Que as mais claras são, assim, muito, muito brilhantes, ok? O que é uma coisa super positiva, porque eu adoro este tipo de sombras, assim, super brilhantes, super shiny, ok? E, então, algumas até podem fazer de iluminador. As mais escuras. Eu fiquei surpreendida pelo facto de serem bastante, mas mesmo muito, pigmentadas, ok? Tipo, aqui não dá para reparar muito bem. Quer dizer, eu acho que até dá para reparar, principalmente, por estas duas aqui. Mas elas são realmente muito pigmentadas, ok? E, então, eu até vou... Eu até vou colocar aqui um pouco da mais clara, ok? Que é esta aqui, assim, esta aqui, nos meus olhos, por isso... Ah, e vou aplicar com este pincel também, para ver aqui o pincel, já que é uma review, ok? Não, eu, se calhar, vou usar... Não, eu vou usar esta. Vou usar aqui a cor de rosa mais clara, ok? Porque acho que prefiro mais. Então, vou aplicar. Vocês conseguem ver logo aqui uma grande, grande, grande pigmentação. E vou aplicar aqui. Ok. Então, vocês conseguem perceber? Olha, não ficou nada, nada aqui. Vão ver? Tipo, nada como quem diz, né? Fica sempre um bocadinho, mas realmente é aqui uma grande pigmentação da qual eu gosto. E o pincel também não magoou quase nada, porque nem magoar, é tipo... Não é desconfortável, porque o pincel até é bastante macio. Ok. E, então... Pronto, como é... Isto parece-me ser um pacozinho de viagem, estão a ver? Tipo, daqueles que vocês levam nas férias. Ou mesmo para o dia-a-dia, para as necessárias do dia-a-dia. O pincel é mais pequeno e isso é a única coisa desconfortável. Mas, de resto, está top. Acho que compra muito bem o seu trabalho. O que é que vocês acham? Pronto. Vocês conseguem ver tudo muito, muito shiny, né? Pronto. Ok. Vou só usar estas porque depois tenho que fazer outro vídeo. E, então, pronto. Bem. Agora vamos passar para um creme de mãos, que é este aqui. Que, basicamente, é de 30 ml. Ele é assim, deste tamanho, ok? Pronto. E ele é o Golden Edition Hand Cream. E vou aqui abrir ele. Ele é bastante pequeno. É como eu digo, isto são versões mesmo para o dia-a-dia. Mesmo para levar a nascer. Por isso, são apostas muito, muito boas. Oi? Ok. Saiu assim. Ok, então, vamos lá. Uou! Isto é muito cremoso, muito fresquinho. Estão a ver? Ok. Então, ok. Acho que vou ter que espalhar aqui também para a zona do braço. Porque ainda temos mais para aplicar. Ok. Então, ele cheira bem. Cheira muito bem. É muito cremoso. E a pele absorve logo. Absorve logo, logo, logo o creme. E o creme cheira maravilhosamente bem. Cheira tipo a protetor solar. Estão a ver? Cheira muito bem mesmo. Muito bem mesmo. Aprovado. Pronto. Agora, tenho aqui outro produto que eu estava super ansiosa. Super, super ansiosa. Que é este kit aqui. Olhem só para esta caixa. Esta caixa é só cor. É só vibração mesmo. Então, isto diz aqui. Que contém. Ok, isto é em inglês. Mas, aplicou Sugar Scrub. Que eu deduzo que seja um esfoliante. Já, eu acho que é um esfoliante. Um Blueberry Smoothie Face Mask. Ou seja, é uma máscara facial de batido. Batido, entre aspas, de blueberry. Que é tipo amores, tipo frutos silvestres. E depois, ainda, um gel. De... Um gel, tipo... Gelado, assim, dizendo. De melancia. Então, vamos lá. Ver esta delícia. Aí, ele diz assim. Aí, depois, tipo. Ele diz como é que as coisas são aplicadas. Mas, eu vou abrir. E vou dizendo como é que as coisas são aplicadas. Ok? Ok, então. Vou abrir. Assim. Isto é da Live Nature Beauty Kit. É o que eu digo. Isto é mesmo ceninha de viagem. Ok. Então, primeiro. Exatamente. Temos este aqui. Estão a ver? Ele é de 30 ml. É como o creme. Mas, este creme pronto. Mas, ele... Pronto. Ele é assim. Portanto, aplicou. É pêssego. Eu não sabia que aplicou. Era pêssego. Mas, pronto. Como vocês veem. Ele tem estes cristalizinhos aqui. E, então. Vamos lá abrir. Para cheirar. Este aqui já não vou colocar... Ah, vou. Não. Claro. Acho que não. Então, tipo. Isto tem umas areiazinhas. Parece uma areia de praia. E vou colocar aqui. Só para não misturar aqui os cheiros. Vou pôr muito pouco mesmo. Ok. A areia é muito fininha mesmo. Muito fininha. Não afeta a vossa pele. E ele cheira maravilhoso bem também. Cheira muito bem. Tem mesmo cheiro a pêssego. Tipo, aquele... Estão a ver os pêssegos em lata? Yeah. Pêssegos em caldo. Tem esse cheiro. Muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Eu acho que este esfoliante é mesmo o ideal para usar no verão. Porque vocês sabem. Vocês vão à praia. A vossa pele apanha com a água salgada. Apanha o solde. E então, como estes grânulos são muito, muito fininhos, não vão afetar de todo a vossa pele. Pelo contrário. Retiram as peles mortas. Retiram... 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 Ai... Retiram a sujidade. Retiram tudo. Estão a ver? Tudo. Toda a porcariazinha da vossa pele. Depois... Ah, ele diz assim. Depois, que é... As instruções. Massajar com a pele molhada. E para evitar a zona dos olhos. Pronto. É o básico, ok? Não coloquem isto nos olhos. Pronto. Senão pode arder. E não é fixe. Depois... Uuuuh... Depois, esta máscara aqui, que é uma máscara facial, como é óbvio. E, portanto, vocês têm que aplicar isto com a pele limpa, lavada, né? E deixar por 10 minutos e depois retirar tudo com a água. Evitar, então, a área dos olhos. E então, vem aqui. Pronto. Isto é... Isto... Blueberry é mirtilos. Ok? Então, isto é uma máscara de mirtilos. Agora, eu vou abrir aqui. Acho que vou gostar do cheiro. Eu gosto sempre deste tipo de cheiro. Uma coisa impressionante. Vou pôr aqui. Só uma bequinha. Exato. Já sabia. Apetece comer. E lá. Cheira muito bem mesmo. Muito, muito bem mesmo. Adoro. Para mim, ficava aqui bem tempo. Eu já comprei uma também, assim, da Montagne Junus. Que foi 10 cêntimos na primar. E eu gostei muito do cheirinho que depois fica na pele, né? Por isso, eu acho que vou gostar muito desta. Por isso, aconselho. Mais. Por último. Temos aqui esta aqui. Que é um gel facial. Ok? E ele é icy. Por isso, eu deduzo que seja gel mesmo gelado. Ok? E então, é de melancia. Portanto, aplicar o gel com a pele limpa. De manhã ou à noite. Ok? De manhã ou à noite. E evitar a zona dos olhos. Não sei se vou gostar do cheiro. Porque, pronto. Não é? Porque eu não gosto muito do cheiro de melancia. Enjoo-me um bocadinho. Mas não sei se vou gostar deste. Portanto, temos que agordar. Oh, meu Deus. Ok. Ok, então é assim. Eu coloquei isto. Ainda não mexi. E está mesmo muito gelado. Só para que vocês saibam. E ele é muito líquido. Ok. Agora está a se empapar um bocado. Ok. Muito fresco. Eu acho que isto para queimaduras... Não, vá. Não, vocês não podem colocar isto em pele irritada. Mas eu acho que isto no verão. Depois de tomarem banho... Meu Deus. Olha, vou ser sincero. Não... Não... Não cheira quase... Como é que eu ia explicar? Não cheira a melancia. Tipo, o cheiro a melancia é muito suave. É quase imperceptível. Portanto... Acho que estava na boa. E é. Dei mesmo nas mãos fica o cheiro. Por isso... Para mim é ótimo. Porque como eu já a referi... Eu não gosto do cheiro muito a melancia. Mesmo pastilhas de melancia é isso. E joa-me. Então, pronto. Mas fiquei surpreendida pelo facto de não ficar quase cheiro, cheiro nenhum. Bem. Agora, temos aqui um produto. Que eu vou mostrar agora. Então, agora tenho aqui um óleo. Que é um óleo de cabelo. Ok? E então... Eu sinceramente... Isto... Vem com natural burdock. Eu não sei o que é que é burdock. Né? E rosas e óleo de arugão. E vitaminas. Ideal para cabelos rebeldes. E... Assim dizendo, sem regras. Ok? Tipo... Não será assim. E então... Vamos lá abrir esta maravilha. É a maravilha de chocolate. Mas é esta maravilha. Então... Ele parece-me ser grandinho. Ele tem quantos mililitros? Ele tem 50 mililitros. Ok? E ele é assim. Ok? É do tamanho da minha mão, praticamente. E, claro, é para tornar o cabelo mais suave, como é óbvio. Ai, querido. Quase que ia mexer nisto entre as leijarinhas. Ok. Vou colocar isto aqui no meu braço. Só um bocadinho. Senão vou ficar toda... Toda oleosa. Uh! Olha. Ok. Vou só... Deitar uma minutinha. Aqui. Parece que parece azeite. Vocês nem conseguem ver, acho eu. Uh! Muito bom. Ok. Quase... Quase... É óleo. Tipo, não... Ai, cheira muito bem. Ai, adoro. Eu já tive um perfume destes. Ai, eu não sei dizer como é que isto cheira. Ai, não sei. Mas, olha, a minha melhor amiga já usou isto. Cheira muito bem. Cheira mesmo bem. Rapaz, justo... Pois isto é de rosas e não sei o que és. Não sei mesmo o cheirinho. Rosas, óleo de orgão e vitaminas. Pronto. Foi este o vídeo. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Já sabem, vão aí à caixa de descrição e vão mesmo à página da Vânia. Não se esqueçam mesmo de fazer o vosso like, tanto na página dela como aqui no vídeo. Não é? Se gostaram, como é óbvio. Não se esqueçam de partilhar o canal porque estamos quase, quase, quase a chegar aos 8 mil subscritores. E não se esqueçam, se chegarmos aos 8 mil subscritores, o que é que acontece? Pois é, vai haver o giveaway dos 8 mil, que vai ser, tipo, sorteados um que abaixo de produtos, tanto Oriflame, Avon, entre outros, Yves Rocher, tudo assim. Portanto, faz favor de partilhar aqui o canal, fazer like, subscrever, como é óbvio. Eu estou cheia de tosse ainda. Mas pronto. É isso tudo que vocês já sabem. Seguem nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e Snapchat. Foi este então o vídeo. Espero muito, muito que vocês tenham gostado. E já sabem, muitos beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!